Atrás dessas montanhas está o deserto chileno, logo aqui na nossa frente está a cidade de Antofogasta, um pouquinho mais ao lado uma praia aqui no oceano pacífico esta é a praia de trocadeiro, hoje nós estamos com uma temperatura de 13 graus e a praia está com esse movimento aí que você está vendo, agora dá para entender porque os chilenos lotam as praias do brasil, a praia é bem pequena cercada por rochas e a água gelada, muito gelada, só para os loucos caramba, meu coração se acelera, caramba e se atormenta a minha alma, linda morena, caramba, não me digas que te irás, linda morena tu cambiaste mi vida e me enseñaste só aprendi a querer, querido, a deixar de linda morena tu cambiaste mi vida e me enseñaste